Quando me shippa com uma pessoa e eu digo, ah, não, é um absurdo, olha, é uma tristeza, é um problema. Mas não atrapalha também? Te shippa com uma pessoa que você queria, de repente, aí sai na mídia e você, putz, agora... Atrapalha que eu fique sem graça também, né? No caso, até a Zez de João, por exemplo. Tipo, vamos escancarar aqui o negócio com o João. João, a Zez dele, me shipparam com ele. A Sabrina disse, pega o João. Sabrina disse, fica com o João. Não sei quem disse, vai lá, eu mando mensagem pro João. Ó, João tá solteiro. Isso assim que eu saí de programa, eu até brinquei com ele. Eu disse, ó, tá todo mundo mandando a gente pra queirar. E não sei o quê. E acabou que a gente virou amiga e tal. Mas... Não, mas aí... Eu fiquei tão sem graça que eu não consegui nem falar com o João. Ele falava, viu? Depois a gente quebrou o gelo e virou amiga. Não, a gente quebrou o gelo por causa do chip. Sim, é. Porque a gente foi pra uma festa e falaram que a gente tinha ficado, a gente não tinha. Aí no dia seguinte a gente teve uma DR. Sim, inventaram, foi. Gente, ó, chato isso, aconteceu, tinha uma situação outra lá. E aí... Inventaram que eu fui pra casa de Caetano e saí de carona com o João Vicente. Eu moro na Barra, João Vicente Moral, né? São Conrado. É até caminho, sabe? Entendeu? Mas isso é bobagem, não é? Então depois de totalmente mentira, eu, caramba, João, ó, isso aqui. Ele, é, normal. E a gente ficou mais amigo por isso. Deu uma pausa, não ficou cantada também. Não, a gente nunca ficou, não. Ficou amigo. Obrigado.